Quero deixar um salve pros amigos do Grupo Bom Gosto Essa é a melodia dos solteiros, hein? Roda de Samba da FM O Dia É saber, tudo tem um porquê Tô legal, quero mais é viver Antes só do que ser infeliz Sei que vou encontrar diretriz Pro meu coração, na palma da mão, vai Enquanto eu não encontro, eu vou curtindo a vida Enquanto eu não encontro, eu vou tirando onda Enquanto eu não encontro, eu vou beijando em boca Enquanto eu não encontro, eu vou badalando Enquanto eu não encontro, eu vou pagodinhando Enquanto eu não encontro, eu sou da boemia Na palma da mão, vai Enquanto eu não encontro, eu vou curtindo a vida Enquanto eu não encontro, eu vou tirando onda Enquanto eu não encontro, eu vou beijando em boca Enquanto eu não encontro, eu vou badalando Enquanto eu não encontro, eu vou pagodinhando Enquanto eu não encontro, eu sou da boemia Na palma da mão vai Quer saber, tudo tem um porquê Canta comigo galera do estúdio, vai Tô legal, quero mais é viver Antes só de ser infeliz E sei que vou encontrar direitos Pro meu coração vai na palma da mão Enquanto eu não encontro eu vou curtindo a vida Enquanto eu não encontro eu vou tirando onda Enquanto eu não encontro eu vou beijando em boca Enquanto eu não encontro eu vou batalando Enquanto eu não encontro eu sou da boemia Da lua Enquanto eu não encontro eu vou curtindo a vida Enquanto eu não encontro eu vou tirando onda Enquanto eu não encontro eu vou batalando Enquanto eu não encontro eu vou batalando Enquanto eu não encontro eu vou pagodeando Enquanto eu não encontro eu sou da boemia E a palma da mão Da lua A decisão, batalha, quem é meu dia